Olá, gente! O Gauxon aqui do outro lado, tá? Esse aqui é o SER, Centro de Especialidade. Hoje aconteceu um fato aqui, que dois idosos que vêm fazer uma consulta do coração, como era ponto facultativo, precisaram retornar para suas casas de novo. O seu Adhemar Bispo, como faz parte da associação, o que o senhor relata dessa situação? Gauxon, é o seguinte, aqui na verdade eu achei no direito, no dever de vir verificar se tinha aqui o comunicado desse ponto facultativo. Comunicado informando aí que hoje seria esse ponto facultativo que não foi divulgado nos meios de comunicação e poucas pessoas ficaram sabendo, a não ser os próprios funcionários, né? E aqui é um local que vem pessoas de 17 municípios para consultar aqui com os especialistas, como cardiologista, neurologista e tantos outros. E como você sabe que teve essa denúncia, essa reclamação dessas pessoas, nós entendemos que não ficou só neles, pode ter ficado em muitos outros. Embora tenha sido só eles, mas os direitos são iguais e nós devemos respeitá-los. Então eu acho que é mais do que justo nós verificarmos, fazer o nosso vídeo aqui e também procurar saber do prefeito se de fato ele está interessado em atender as pessoas sofridas, que vêm lá do interior, as pessoas que vêm da periferia, da área rural, não importa, pode ser daqui a 100 metros, tem que ter respeito. As pessoas têm que saber que vão ser de fato consultados, porque na fila já ficaram muito tempo esperando e estão ansiosos. E se está acontecendo isso, isso nos traz um grande aborrecimento, mais do que justo nós cobrar.